Parece que cê sente cheiro de bebida de louça Sabe que eu tô fraco Aí que entra seu nome na tela do celular E perguntando onde você tá Sabe onde minha saudade aperta Quando meu dedo aperta na palavra Que me acerta e deixa minha raiva cega Cê sabe que sou incapaz E a falta, quem sabe canta, bora Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que é um arranhão pra quem já tá fodido Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que é um arranhão pra quem já tá fodido Sabe onde minha saudade aperta Quando meu dedo aperta na palavra Que me acerta e deixa minha raiva cega Cê sabe que sou incapaz E a falta, quem sabe canta, bora Joga a mão e canta, bora Aí que mora o perigo E o que? É que vale a pena, vale a pena, vale o risco Que é um arranhão pra quem já tá fodido Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale o risco Que é um arranhão pra quem já tá fodido É que vale a pena, vale a pena, vale o risco Que é um arranhão pra quem já tá fodido